Recentemente, falamos em vídeo aqui sobre medalhões que não deram certo, isto é, jogadores que chegaram ao Tricolor e já com certa rodagem não atingiram as expectativas. Deixaremos aqui no card inclusive esse vídeo caso você queira ver. Porém, no vídeo de hoje falaremos exatamente o contrário de um jogador extremamente rodado e que apesar da idade e o pouco tempo de clube, marcou a memória do torcedor Tricolor. Deixe aí seu like, pois hoje vamos falar da memorável passagem do artilheiro Eloy. Francisco Chagas Eloy era um garoto baixinho e magrelo quando chegou ao Juventus da Moca vindo da base do Andradina e de uma rápida passagem pelo Arassatuba. No time da Rua Javari ficou de 75 a 77. Com um estilo de jogo criativo, mas também raçudo, ele recebeu o apelido de Chico Marreta. De lá foi até a portuguesa, mas no Canidé não teve muitas oportunidades. Seu futebol encantou mesmo e foi na Inter de Limeira. Lá recebeu a bola de prata da revista Placar em 1981. Naquela mesma temporada, o Santos pagou uma fortuna para ter o baixinho bigodudo. Na Vila Belmiro, Eloy até jogou bem, mas um racha no elenco santista fez com que seu desempenho caísse. Foi ao Cruzeiro, depois ao América do Rio, onde fez o impensável. Comandou o time vermelho rumo a títulos, da Taça dos Campeões e da Taça Rio de 82, despertando o interesse do Vasco. Depois de uma grande passagem pelo Cruz Maltino, ele foi para o Gênua da Itália. Em um período em que o futebol italiano era o topo do mundo do futebol, Zico, Maradona, todos os grandes jogadores estavam lá. E Eloy, naquele momento, era um deles. Só retornou ao Brasil em 1985 para jogar no Botafogo. Depois de alguns gols, voltou à Europa para brilhar no Porto e em clubes portugueses, como Boa Vista e Louletanos. Voltou ao Rio para jogar no Campo Grande, seduzido pelos cartolas do futebol da Cidade Maravilhosa. Depois de uma passadinha no Fluminense, Eloy chegou ao Tricolor já aos 38 anos, para tentar salvar um time que ficou em sétimo lugar na Série B do ano anterior, que promoveu 12 clubes à elite. No estadual, sua velha canhotinha, ainda lhe rendeu 19 gols e a artilharia do campeonato. Só em um jogo contra o Ferrinho, ele marcou o 4, uma vitória por 5 a 4. É do Fortaleza, Eloy! De direito, lá no meio, de cabeça, golaço de Eloy! Gol do Fortaleza! É ele! O homem da camisa 10, artilheiro Tricolor! Olha o Eduardo chegando! A bola passou e é gol! É dele! É Eloy! Seu terceiro gol na partida! Eloy! Vai pra cima do Aldo! Girou pra cá, girou pra cá! É pênalti! E o Eloy correu, chutou e é gol! É do Fortaleza, Eloy! Assume a liderança na artilharia do campeonato! É, percebe-se que a defesa não era muito boa naquele ano. Com goleiros Banana, Claudeci e o veterano Rafael, debaixo das traves, não havia nada que Eloy pudesse fazer para impedir o rebaixamento, que infelizmente veio ainda em outubro daquele ano. No ano seguinte, manchou sua trajetória vestindo a camisa canalense, mas lá conseguiu levar aquelas merdas até a final da Copa do Brasil. Eloy só parou de jogar em 96, no Nacional do Amazonas aos 41 anos. Este foi Eloy, um jogador que comandava o meio campo e aterrorizava as defesas adversárias. E mesmo com quase 40 anos, só precisou de 9 meses para marcar para sempre a memória de muitos torcedores tricolores e a história do futebol cearense. E até a final da Copa do Brasil. E até a final da Copa do Brasil.